Como é que pode sobrar um jogador de São Paulo pra cruzar e um dentro da área sozinha? Tem que perder menos, tem que ter perdido por mais. É sempre uns gatos bingados que ficam aqui atrás, aqui. E quando vai bem, é os mesmos que ficam pedindo camisa. Quando vai mal, os mesmos que xingam. Tô comunichando pra esse tipo de torcedor. Tem jogador que sai com travessa, jogador que faz coisa bem pior do que isso. Pode me chamar do que você quiser, de careca, de otário, de trouxa. Mas de vendido não, porque se isso for uma coisa que me deixou revoltado, porque ninguém quis entregar o jogo pro Flamengo. Se o pessoal quiser escrever, eu também abro minha boca. Eu falo com esse monte de gênera imprensa que tá saindo como erado e que ela é casada. Talvez a torcida esteja esperando de mim alguma coisa que eu não posso dar mais. Tchau! 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 Tchau!